Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Viva a alegria! Tchau, silêncio, vai com Deus! Está chegando o Balanço Geral para se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! Balanço Geral com Nicomedes Felício Para inaugurar a semana, o assunto! A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, vem, 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 vem! Com vocês, Nicomedes Felício Estou aqui, Edinho, aqui você aí, parceria que deu certo! Não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, eu amo a segunda-feira, 29 de maio de 2023! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso nas lentes dele, o samurai Hector Nascimento Mostrando a rua Marechal Floriano, já descobri onde é que ele está Ele está bem ali, ó, em cima da peçanha, não é? Na esquininha lá, ó, é, ué! Olha lá, na região central de GV, a prefeitura está à direita de quem está vendo a imagem, bem pra cá Lá ao fundo está o fórum, e aquele prédio autônomo lá do Ministério Público Acertei, doutor! Acertei, ué! Acertei demais! Quem está vindo aqui, está vindo na Marechal pra ir em sentido dos bairros Quem está indo pro lado de lá, vai sair lá no bairro São Pedro, não é, meu diretor? Ah, isso, acertei! A imagem ficou boa! Quem está entrando na esquerda, ué, está podendo entrar à esquerda ali ainda? Pode? Pode na peçanha, né? É, é na ponte, mas não dá pra acessar a ponte por ali mais não Agora tem que dar, tem que dar a volta, tem que dar a volta Obrigado, Hector! Nascimento mostrando o musão do Santa Rita, lá, olha lá Via, não sei o que, olha lá, Santa Rita, Nova Santa Rita Viva o Santa Rita! Viva o centro de GV! Viva Valadares! Viva o Leste e Nordeste de Minas! Tem também imagens da Câmara da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora Rapaz, o exercício hoje pro diretor vai ficar mais difícil, ó O que é que significa? Eu nunca vi desse tipo de nuvem, não? Ô, diretor, significa o que essas aí, assim? Tá mudando a passagem Passagem o quê? É preço de passagem, não? Ah, mudando a passagem da chuva É, o senhor falou que ia chover no fim de semana, ô, diretor, mas choveu, não? Choveu? Choveu? Que dia que choveu? Ah, em algum lugar do Brasil choveu! Aí fica fácil acertar mesmo a meteorologia Você que acompanha o BG, manda uma foto da chuva que aconteceu na sua cidade Segundo o nosso diretor aqui Que o futuro dele é montar um site de clima, climatologia E vai acertar tudo o que eu vi Viva o ADS! Viva o nosso diretor! 32 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 36 e 88% Vem comigo! Porque tem informação no ar E o balaio, como sempre, cheio Ainda mais, dia de segunda-feira O problema do Brasil foi experimentar O mundo que o país já trabalha Ouossipir